As aulas online dos cursos VVR de violão e guitarra foram projetadas para manter o máximo do mesmo nível das presenciais. As aulas são ao vivo e individuais com 70 minutos de duração, através do aplicativo Zoom, de videoconferência. O aluno precisará apenas ter um computador ou qualquer dispositivo com câmera, que pode ser um laptop, celular ou tablet. Antes do início das aulas, é agendado um teste de conexão, onde o professor explicará os detalhes das configurações. Estando tudo certo, as aulas poderão começar. O funcionamento é similar ao das aulas presenciais. O aplicativo Zoom pode ser baixado gratuitamente. Para fazer sua inscrição e agendar o teste de conexão inicial, entre em contato com o WhatsApp do professor. No dia e hora agendada, será enviado um link para que você tenha acesso à aula. As aulas online são indicadas a todos que não podem se deslocar até o local das aulas presenciais, ou querem aprender no conforto de sua casa.